Olá, estamos aqui na Torre de TV de Brasília e o Brasil em Pauta está no ar. O tema é a preservação do patrimônio histórico brasileiro. E para conversar com a gente sobre o assunto, recebemos Leandro Graz, presidente do IFAM. Leandro Graz é professor, sociólogo, mestre em desenvolvimento sustentável e gestor público. E agora está à frente do IFAM para mostrar à sociedade brasileira a importância da preservação do patrimônio material e imaterial do país. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, presidente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, ainda mais essa paisagem maravilhosa, essa cidade que é a nossa capital, patrimônio mundial, e para dialogar sobre essa nova agenda do patrimônio no Brasil. Muito obrigado. Para a gente começar, presidente, eu queria até fazer uma pergunta que é meio didática para as pessoas que estão em casa. Como que o patrimônio histórico, ele se divide? O patrimônio cultural brasileiro está dividido basicamente em duas dimensões. Uma tem a ver com aquilo que é material. O patrimônio material que se refere a edificações, conjuntos urbanos, arquitetônicos, também sítios arqueológicos, aquilo que é físico, que tem importância para a memória, para o país, para a história do nosso Brasil. Como o senhor falou, a própria cidade de Brasília. Exatamente. O Brasília, o seu conjunto urbanístico, o seu conjunto arquitetônico, em específico da Praça dos Três Poderes, do Palácio Planalto, o STF e Congresso Nacional, compõem esse patrimônio tombado em nível nacional e também reconhecido em nível internacional. E nós temos o patrimônio imaterial. Essa é uma categoria que nós utilizamos para fazer referência àquilo que tem a ver com o modo de fazer das comunidades, com determinadas expressões, com festas, com celebrações. Podemos citar aqui o frevo, o maracatu, o carimbó, a roda de samba, as baianas da Carajé, o ofício das baianas do Carajé, a roda de capoeira, entre outros. Recentemente, encaminhamos para a Unesco os modos de fazer o Queijo Minas, também já tendo sido reconhecido como patrimônio nacional. A nossa ideia é que agora ele seja patrimônio mundial. Então, essa divisão é mais a título de gestão, a título de definirmos ações específicas na preservação desses bens culturais. Mas, na prática, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando das pessoas. Porque mesmo as edificações são fruto da história. Mesmo as edificações são fruto da construção das pessoas. E, obviamente, o imaterial é a expressão humana no fazer cultural. Ou seja, a preservação do patrimônio é uma questão cultural e a cultura está na sociedade e está nas pessoas. O patrimônio é uma questão cultural por essência, porque diz respeito à história da humanidade, a todas as suas realizações, tem a ver com os momentos importantes para a sociedade como um todo. Portanto, nós temos alguns bens culturais, que são patrimônio cultural brasileiro, que fazem relação muito grande com as comunidades de matriz africana, com a herança africana no Brasil, com a perspectiva das etnias indígenas, também a interação do patrimônio com a memória sensível do país, do processo de escravização de pessoas, da própria ditadura militar. Ou seja, a política de patrimônio, além de ser importante para o povo se reconhecer, é também sobre o futuro. Porque se a gente não traz essa memória, a gente não se vê como sociedade e a gente não consegue se tornar uma nação, a gente não consegue se tornar uma sociedade de uma maneira integrada para pensar suas ações para o futuro, para o seu próprio bem-estar. Então, o patrimônio é uma ferramenta não só de cultura, tem a ver também com outras variáveis de turismo, sustentabilidade ambiental, o patrimônio diz respeito a oportunidades de geração de emprego e renda em muitos municípios. E a gente quer que nessa nova gestão do governo Lula III, o patrimônio possa justamente se ramificar e estabelecer parcerias com outras áreas do governo. O senhor falou dessa questão do patrimônio imaterial. Quantas manifestações hoje no Brasil tem essa classificação pelo IFAM? Até agora o IFAM já registrou 52 bens imateriais. Quando eu falo registrou, é porque esses modos de fazer, celebrações, determinadas expressões culturais, passaram por um processo de pesquisa, de análise e ganharam esse atestado de patrimônio imaterial. Existem alguns bens imateriais e também materiais que são reconhecidos em nível municipal ou estadual. Nesse caso, o IFAM pode sim apoiar os estados e municípios, mas não estão sob a responsabilidade do IFAM a título de gestão, de preservação, salvaguarda, que a gente realiza ao longo desse tempo, nesses 86 anos, em vários lugares do Brasil. Portanto, são 52, como eu disse, diferenciados em saberes, modos de fazer, celebrações, festividades, como o Sírio de Nazaré, lá no Pará. A gente também tem lugares... Que, inclusive, o Sírio de Nazaré é reconhecido pela própria Unesco, né? Exatamente. Como patrimônio mundial. Ele está na lista dos nossos cinco bens imateriais reconhecidos como patrimônio da humanidade. E temos lugares também, que são lugares importantes, que o IFAM também reconheceu, porque ali, nesses lugares, você tem modos de fazer, você tem expressões culturais muito significativas. Agora, o senhor comentou essa questão da cultura, como a cultura perpassa a preservação do patrimônio. O fato do IFAM ter voltado para o Ministério da Cultura, de uma certa forma, se encaixa nessa ideia? O IFAM deve estar vinculado ao Ministério da Cultura, por excelência, por essência. Por quê? Porque o nosso fazer política de patrimônio cultural diz respeito, não só àquilo que fica mais visível para a sociedade, que são as obras de restauração e conservação, mas também diz muito sobre a nossa relação com o fazer cultural de cada região do país. Portanto, a própria dimensão do imaterial, ela é uma dimensão muito entrelaçada com as ações do próprio Ministério, de fomento, por exemplo, os programas de incentivo à cultura. As próprias secretarias do Ministério interagem muito com o IFAM na questão da diversidade cultural, com as comunidades indígenas, com os povos de matriz africana, e até para a ocupação dos bens que são tombados. Muitos bens, especialmente museus, teatros, antigos armazéns ferroviários, hoje estão ocupados por detentores do patrimônio imaterial, estão ali ocupados por fazer cultural. Então, a nossa relação profunda é com a cultura. Embora, sim, o turismo tenha uma intersetoralidade com o IFAM, principalmente porque o patrimônio é um aspecto de atração de visitantes, de turistas, mas a nossa essência é cultural. Assim como também a gente tem no turismo, intersetoralização, a gente tem bem na área ambiental. O IFAM, ele participa do licenciamento ambiental no Brasil inteiro, tanto daquilo que é licenciado pelo IBAMA, como aquilo que é licenciado pelas organizações estaduais de meio ambiente. Dando o nosso parecer sobre os impactos arqueológicos de determinadas obras, intervenções, mas também de impactos sobre áreas tombadas ou bens tombados em específico, que a gente precisa alertar os empreendimentos para que sejam implementados de acordo com a preservação do patrimônio. Tem algum empreendimento ambiental sob a análise do IFAM nesse momento? Nós já estamos nesse novo governo, no diálogo com o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, para tratar dos investimentos nas redes de transmissão da energia eólica, no caso do Nordeste, principalmente, para a gente acompanhar essas instalações e a gente não ter nenhum prejuízo arqueológico. Porque muitas vezes, quando você constrói uma ponte, quando você constrói um viaduto, um túnel... O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro... Foi o que aconteceu no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, quando houve a obra do Porto Maravilha, do VLT. Ali, nas escavações da obra, descobriu-se o Cais do Valongo, que, ao que tudo indica, é o maior ponto da história brasileira de tráfico de pessoas, talvez até do mundo. E hoje, é um patrimônio nacional, é um patrimônio da humanidade, reconhecido, que, inclusive, não só o Cais, bem como também o prédio que está ao lado, que é o prédio de Docas, que foi um prédio de grande importância para a memória africana do Brasil, estão ali nesse conjunto, que agora a gente tem a tarefa de preservar. O BNDES, o Ministério da Cultura e o IFAM vão fazer um grande projeto ali no Cais do Valongo, não é isso? Nós estamos desenhando um belíssimo projeto, que é o projeto de restauração do prédio de Docas, Pedro II. Esse prédio foi feito pelo arquiteto André Rebouças, o primeiro prédio que foi, segundo os relatos, feito com uma mão de obra não escravizada no Brasil e que serviu, e tem servido, para este ponto de encontro, para essa convergência da memória africana no país. O que vai ser lá? Lá será um centro de interpretação sobre a memória africana. Então, possivelmente, a gente vai ter espografia, um museu, áreas também multiuso. Nós temos lá um acervo arqueológico que está abrigado, acervo arqueológico encontrado no Valongo, que vai desde as pedras da estrutura até objetos pessoais dos antigos escravizados, os nossos ancestrais. Então, é um lugar muito rico e que vai servir para a população brasileira e internacional encontrar as informações e tudo o conhecimento sobre a herança da memória africana em nosso país. O Brasil, ele tem dimensões continentais, é muito complexo em termos de cultura, identidade cultural, manifestações culturais nas suas diferentes regiões. Pensando sobre esse aspecto, como é que é fazer a preservação do patrimônio no Brasil? Essa ação não é só do IFAM, ela precisa ser construída em parceria, seja com outros órgãos federais, bem como também com esferas municipal e estadual nos mais diferentes cantos. Vou dar alguns exemplos. Nós temos o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, foi incendiado. Hoje o IFAM participa da obra, ele acompanha porque é um bem tombado. A responsabilidade da obra é da UFRJ, que é a dona do equipamento. Então, existem muitos bens tombados que, embora o IFAM tenha feito esse reconhecimento e esse tombamento, não são de propriedade da União. São de propriedade, às vezes, de outras instituições municipais e estaduais. Teatros, por exemplo, Teatro Castro Alves. Nós temos, em determinados municípios, alguns museus, que o IFAM apoia os municípios, em alguns casos com recursos, em outros casos com assistência técnica, em outros casos apenas uma parceria de acompanhamento. Então, é assim que funciona na parte do material. Na parte do imaterial, a gente tem ali a salvaguarda, as ações de salvaguarda. No Pará, por exemplo, com o Carimbó, a gente tem parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, do próprio município. No caso da educação patrimonial, nós temos ações com Secretaria de Educação do Distrito Federal, é um dos exemplos, onde o IFAM, através da sua superintendência, articula ações de educação patrimonial nas escolas, com professores, com estudantes. Nós temos aqui as Jornadas do Patrimônio, um trabalho belíssimo da superintendência do DF, que vai lá para a ponta, atendendo a sociedade, fazendo com que as crianças, desde cedo, compreendam o que é patrimônio cultural e, mais ainda, qual é o patrimônio do seu território, para que elas possam se comprometer com isso. A gente está indo para um intervalo, para um rápido intervalo, presidente, mas eu queria deixar uma pergunta que acaba estabelecendo uma relação com a educação patrimonial, que é a conscientização e a participação da sociedade nesse processo, ou seja, a sociedade, ela entender que isso é importante para o país. Mas o senhor me responde na volta do segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o presidente do IFAM, Leandro Graz, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí! Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o presidente do IFAM, Leandro Graz. Presidente, educação patrimonial, fundamental, estratégica, você vai em outros países e você vê que isso funciona. Aqui no Brasil, a sociedade brasileira está preparada para isso? Está entendendo a importância do patrimônio brasileiro? Ela está preparada para receber essa ação, que é uma política pública, precisa ser feita em alguns lugares, em alguns estados e municípios, vem acontecendo muito bem, justamente através da parceria do IFAM com os entes municipais e estaduais. Mas a gente precisa avançar muito, a gente precisa popularizar essa pauta, esse tema, essa palavra patrimônio. Muitas pessoas sequer entendem muito bem o que isso significa, e é só chegando na base da sociedade, principalmente através das escolas, dos meios de comunicação, das entidades, das representações da sociedade civil, que a gente vai conseguir virar o jogo dessa depreciação que o Brasil viveu nos últimos anos em relação ao patrimônio. O próprio 8 de janeiro é um caso em que simboliza-se exatamente o distanciamento entre parte da sociedade e o patrimônio cultural. A gente só vai começar realmente a ter uma política de patrimônio robusta e forte, e é o que nós queremos fazer, a partir do momento que a sociedade vier conosco. Muitas vezes nos procuram, procuram o IFAM para atuar em determinadas situações que são resultado justamente da falta dessa articulação, dessa corresponsabilidade. A gente tem um projeto de lei na Câmara que vai ser muito importante, que trata da implementação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural no Brasil e a criação do Fundo Nacional do Patrimônio Cultural. Por que esse projeto é tão importante? Porque vai fazer com que a gente tenha um pacto, com que a gente tenha um grande acordo de colaboração em todo o país para a preservação do patrimônio, seja ele tombado ou não pelo IFAM, seja ele tombado ou não pelo município ou pelo Estado, no sentido de reconhecer a importância disso e agir para preservar. O senhor falou duas coisas importantes, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. 8 de janeiro a gente já retoma essa questão, mas eu queria conversar com o senhor também um pouquinho da questão do orçamento do Ministério, do orçamento do IFAM para esse ano. É um orçamento recorde em relação aos anos anteriores e o que ele vai propiciar? São 135 milhões de reais, não é isso? É o que está previsto para o investimento em 2023, sendo 101 milhões para ações discricionárias, ou seja, são os projetos que o IFAM decidiu realizar nessa gestão, são 581 ações em todo o Brasil, nesses 101 milhões, além de 34 milhões que vão ser específicos para obras que ainda constam num programa que nasceu no governo Dilma, chamado Programa PAC Cidades Históricas, que tem a ver com intervenções em determinados territórios. E a gente está já desenhando um novo programa, em parceria com a Casa Civil, para que essas ações de restauro, de conservação, também de fomento cultural nos territórios, seja ainda melhor, seja ainda mais completa. Vou dar um exemplo. Hoje nós restauramos muitos bens em centros históricos, mas passados 10 anos ou 15 anos, esses bens já estão novamente degradados e o IFAM tem que entrar de novo. O que a gente quer? A gente quer, com a obra, vir com um plano de gestão para a ocupação desses espaços, dividindo responsabilidades, seja na manutenção, seja na promoção daquele bem. Plano de gestão pode ser para a habitação, pode ser plano de gestão para a ocupação de comércio, pode ser um plano de gestão para uma ocupação turística, museográfica, museológica, enfim. Isso vai depender de cada bem e de cada área. Parceria com o Estado e o Município. Isso também é uma grande aposta nossa. Então, o orçamento de agora, ele é um orçamento que nós não tínhamos ano passado, ele volta a ser um orçamento semelhante ao de 2016, só para você ter uma noção. O que estava previsto no projeto de lei orçamentária, que foi encaminhado pelo governo anterior, eram cerca de R$ 25 milhões para investimento no Infam. Agora nós temos R$ 101 milhões. E isso vai nos permitir retomar. Só do patrimônio imaterial, salva guarda, fomento, dos detentores, que eu falei, do Carimbó, do Frevo, do Maracatu, dessas expressões, nós saltamos de R$ 1,7 milhões para R$ 21 milhões de investimento. Ou seja, é uma mudança de rota na política do patrimônio cultural brasileiro. 8 de janeiro, para a gente já encadear aqui o raciocínio, foram R$ 26 milhões de prejuízos, prejuízos aqui no plano piloto em Brasília? Esses R$ 26 milhões foi um dado que a AGU estimou, inclusive já inseriu no processo de responsabilização dos criminosos. É muito difícil falar em valor financeiro para nós, que lidamos com a política de patrimônio, porque existem situações, coisas, que não têm valor material. Quanto custa, por exemplo, um quadro, como o do de Cavalcante? Quanto custa, por exemplo, uma determinada peçaria, um painel do Bule Marx? Isso não tem valor material. É claro que existe um custo para restauro, existe um custo para recomposição de bens, como foi no Congresso, recompôs as cadeiras, recompôs as vidraças quebradas, recompôs as esquadrias das janelas, o plenário do STF, tudo isso tem um custo. Então, é esse estimado que a AGU definiu. Mas o IPHAN participou e tem participado ativamente dessa análise dos danos. Produzimos já dois relatórios, junto com os acervos da Câmara do Senado, do STF e do Palácio. Mantemos diálogo permanente com eles, porque algumas coisas ainda estão sendo restauradas. Podemos dizer assim, em percentual, quase 80% já foi recomposto e restaurado. Graças ao trabalho dos servidores do IPHAN, principalmente dos técnicos dessas três casas que foram danificadas, atacadas pelos criminosos. Esse fato, de uma certa forma, ele despertou em toda a sociedade muita angústia. Em termos do trabalho do IPHAN, em contrapartida, pode ser até que tenha colocado o trabalho do IPHAN em evidência, não é, presidente? Sem dúvida. Por ser um patrimônio tombado em nível nacional, um patrimônio da humanidade reconhecido internacionalmente, coube ao IPHAN se inserir, na tratativa, na avaliação e principalmente nas intervenções. A gente tem responsabilidade sobre qualquer obra que vai ser feita ali na praça ou nos equipamentos, nos edifícios. O restauro dessas obras de arte? O restauro das obras de arte, embora elas não sejam tombadas, boa parte do que estava dentro não é tombado pelo IPHAN. Eram acervos dos prédios públicos? Eram acervos dos prédios. Mas o IPHAN... São acervos dos prédios. Exatamente. São acervos dos prédios. A gente vem apoiando os restauradores nesse processo, mas por não serem tombados, porque geralmente são presentes, que vêm de chefes de Estado, são obras de arte doadas, o IPHAN não entrou na responsabilização. Mas para nós foi também uma oportunidade, apesar de muito triste, muito estarecedor... Até para mostrar o trabalho do IPHAN, né? Exato. Para que serve o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional? O que ele faz? Qual é o seu papel social? Mas principalmente nos impõe responsabilidade para o futuro. Falamos há pouco da educação patrimonial. De nada adianta a gente restaurar, seja o edifício, a praça, as obras de arte, se nós não tivermos uma ação de trazer a sociedade para perto. Há poucos anos fecharam a praça. A praça está cheia de grade. A gente tem que tirar essas grades de lá. A gente tem que abrir a praça. A presença do povo... O espaço público só é público se tem pessoas. Exatamente. O patrimônio são as pessoas. E se eles não forem disponibilizados para o acesso da população, especialmente das crianças e adolescentes... Tempos atrás a gente tinha as visitas, certamente vão ser recuperadas no Palácio do Planalto, já existe uma intenção. Existe o desejo do presidente Lula de promover um grande plano de ocupação da Praça dos Seus Poderes com as culturas do nosso país, com as identidades regionais. E nós estamos participando disso. Também o Memorial da Democracia, que é um desejo da ministra Margareth, que está sendo também desenhado, para que isso não se repita. Porque a educação patrimonial, a memória, são formas de evitar esses crimes, esses equívocos, no futuro. Como alguns países investem muito forte, a gente também agora volta a investir na política de memória, para educar as pessoas naquilo que vem pela frente. O senhor está falando muito das coisas que virão para o futuro. E quais foram as entregas do IFAM nesses cinco meses do governo do presidente Lula que podem ser destacadas, que vale a pena a gente destacar aqui? A primeira entrega foi a recomposição orçamentária, que nos permitiu funcionar. A segunda foi o restabelecimento do diálogo com os servidores, que foram isolados. Nós estamos restabelecendo a parceria com os servidores, trabalhando no plano de carreira, trabalhando também no concurso novo para o IFAM, e também a convocação do cadastro de reserva do último que vai até setembro. Ou seja, fortalecimento institucional. Três, a gente tem entregas que são importantes, porque também dizem respeito à identidade do nosso governo, como a reconstituição dos espaços de participação social do IFAM, como os comitês do patrimônio mundial. Já restituímos o do Cais do Valongo. Estamos revisando as nossas normas de licenciamento ambiental para que fiquem mais dinâmicas e fiquem mais integradas à realidade da sociedade. Nós também já estamos trabalhando na continuidade de obras que estavam paralisadas pelo governo anterior e já estamos entregando obras novas que vinham no curso e a gente acelerou e já pôde devolver à população, como a Fortaleza de Santo Antônio dos Ratones lá em Florianópolis. Nós temos também a Igreja São Pedro dos Clérigos em Recife, Pernambuco. E temos aí um conjunto muito grande de cerca de 40 obras para inaugurar ainda em 2023. Fora uma lista de mais de 100 que a gente tem trabalhado para os próximos anos. Ou seja, além da recomposição orçamentária, do resgate do imaterial, da educação patrimonial das obras, uma nova forma de lidar com a política de patrimônio. Intersetoralizada, ou seja, fazendo conexão com outras áreas de governo e muito focada na sociedade com a participação social de volta ao IPHAN. O patrimônio material, obviamente, que envolve as edificações aqui em Brasília. Nós temos esse exemplo aqui que está sendo até mostrada para os nossos telespectadores, mas também obras de arte. E em relação a isso, essas obras de arte despertam, claro, em todo o mundo cobiça e podem até ser envolvidas em crimes. Para isso, vocês lançaram a Lista Vermelha em fevereiro desse ano. Como é que funciona essa Lista Vermelha? Qual é a importância dela? Exatamente. A Lista Vermelha, também denominada Head List, é um conjunto de obras, um conjunto de bens culturais, que na compreensão não só do Brasil, mas também de vários países do mundo, estão em risco. Por quê? Porque são alvo permanente dos traficantes de bens culturais. Por exemplo, obras sacras, mapas, arquivos, que por vezes acabam sendo roubados, traficados. E existe uma parceria hoje do IFAM com a Receita Federal, assim também os outros países têm com seus órgãos aduaneiros, ou seja, que fazem esse controle de entrada e saída de coisas, de bens dos seus países, para que a gente combata o crime do tráfico de bens culturais. estão o IFAM, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, o próprio Ministério da Cultura, estão muito envolvidos com isso. Dentro do IFAM a gente tem uma coordenação que cuida também dessa parte de bens, de tráfico, de controle, de entrada e saída do Brasil. E essa é uma questão importante, porque uma vez perdido, contrabandeado, traficado, roubado esse bem cultural, nós acabamos perdendo memória, nós perdemos a identidade do próprio país. A Interpol participa desse trabalho também? Interpol participa, nós temos aí também a participação de polícias nacionais, no caso do Brasil, da Polícia Federal, da própria Receita também, como eu falei, e dos órgãos de patrimônio de todos os países envolvidos nessa estratégia. A gente falou um pouquinho aqui da educação patrimonial e a gente tem como referência esses outros países onde essa questão do patrimônio, da memória, da cultura é muito forte na sociedade, nas pessoas. Em relação aos países, existem países que são paradigmas, modelos que o Brasil pode se espelhar ou vale a pena uma parceria? Como é que está esse processo? Hoje a gente tem experiências de nível nacional e internacional muito exitosas. O Brasil é referência, por exemplo, nas ações de salvaguarda do imaterial, também em alguns projetos de educação patrimonial. A gente interage muito com os países do Mercosul, da América Latina, de forma geral. O México é um grande parceiro do intercâmbio cultural. A gente tem parcerias com os países, especialmente Paraguai, Argentina e Uruguai, naquilo que é o patrimônio da região sul, como a região das missões. A gente tem parcerias com a União Europeia, países também africanos, especialmente os de língua portuguesa. E a gente fez, ao longo do tempo de existência do IFAM, muitos intercâmbios técnicos. Por exemplo, com Portugal, agora em junho, nós teremos em São Luís um fórum de integração, de intercâmbio entre Brasil e Portugal, dos arquitetos, em especial, para que a gente possa compartilhar conhecimentos, políticas públicas, legislações, aprender uns com os outros. cooperação internacional. Outra coisa que volta nesse governo, era esquecida do governo passado, muito enfraquecida, era muito direcionada a alguns países, agora a gente aloga com todo mundo novamente. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Tratamos de vários aspectos do patrimônio. Muito obrigado pela oportunidade, quero convidar todos os cidadãos e cidadãs a conhecerem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelas redes sociais, pelo site do próprio IFAM e tendo qualquer dúvida ou querendo participar da política de patrimônio, procure a nossa superintendência, nós temos em todas as capitais do país e também alguns escritórios técnicos em determinadas cidades no site do IFAM, vocês vão poder conferir. Obrigado, presidente. Eu conversei com o presidente do IFAM, Leandro Graz. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto